Cross The Tears, como eu tenho falado, a gente vai tocar agora Cry, emendando o Debu. Cry é uma música do estilo Crying Corner, que a galera curte pra caramba, apesar da longa metragem dela. E, então, a gente emenda pro Debu. Primeiro a gente toca Cry pra gente sentir primeiro. Vamos lá, Crying? Crying Corner. Isso. Crying Corner. 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 I feel the pain of the man inside. Can't you save any fire? Crying Corner. I feel the pain of the man inside. I feel the pain of the man inside, that's the man inside. In my life. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.